Muita gente pede no canal os folheados, eu vou dar um giro aqui pra você e vou falar de antemão Pra você ficar nesse vídeo, se inscrever no canal, curtir, compartilhar com um amigo ou amiga que vende esse produto Porque o preço tá sensacional! 4x10, 4x10 tá aqui Ele envia, entrega nos ônibus a partir de 300 reais, eu vou mostrar mais Tem letras, tem crucifixo, tem aqui da pasta, tem das criancinhas Olha só quem tem filhos, quem tem trigêmeos, gêmeos, quem tem duas crianças Tá tudo aqui, então eu vou mostrar bem tranquilinho pra você Esses detalhes, gente, ó, aqui Esses daqui, que são maiores, já são 5 reais cada um Mas ó, mas olha esse brilho Olha isso aqui Só mostrando alguns aqui Não é? Isso aqui já são colares, né? Então aqui, todos eles, ó O colarzinho bonito Agora, os brincos também são 4%? Sim! E olha aqui, ó, vou até mexer pra você ver o brilho, ó E a qualidade É fabricante, por isso que tá com preço bom Quando o fabricante vem, gente, aqui pro Brás Ele traz esses produtos Aí você vai me dizer, mas aonde? No Brás, em São Paulo, não tem fábrica de folhado Por isso que eu tô falando A fábrica é no interior de São Paulo E ele colocou essa loja, um posto avançado aqui pra vender Se você não pode ir para o interior Você vai virar o Brás O seu ônibus vem e ele vai entregar É tranquilo, é a confiança pra você Pra você comprar, gente, são 300 reais no mínimo pra envio Ônibus e correio 4 por 10 é o preço Aí quando eu falo 4 por 10, tá aqui 4 por 10 O pessoal tá acostumado no Brás muitas vezes a achar o 3 por 10 Aqui é 4, gente E a diferença é a qualidade Ah, mas tem mais produtos, Fernando? Tem, claro que tem Esse daqui, pra quem trabalha com as unhas, ó Por exemplo, ó 15 reais, ó Tá aqui, ó Pra deixar a unha mais fashion, olha só Olha mais um aqui pra deixar aquela unha mais alongada Tá aqui também Olha aqui, ó Até se você tem uma loja Ah, Fernando, eu tenho uma loja de roupa Mas eu não vendo esses acessórios Mas você pode comprar pra colocar no manequim Pra decorar uma roupa que tá lá no manequim Isso fica bonito Isso aqui chama atenção E um detalhe importante Pra você que tá com a gente até o vídeo agora Já deixou aquela curtida Muito obrigado Se inscreve no canal que é importante pra gente Vou dar uma dica boa pra vocês Boa Vou deixar aberto aqui Vou dar uma dica boa Sabe aquela cliente que sempre compra um produto seu? Coloca um desse daqui Grampiado num cartãozinho seu Coloca num saquinho Transparente E dá de brinde Dá de brinde Porque Se é 4 por 10 Vai sair a 2,50 a cada Fez uma compra boa Leva de presente Um desse daqui Aí você pode colocar na loja A 5 reais aqui Qualquer um desses aqui E dá de brinde Por exemplo Pra pessoa que fizer uma compra Acima de 100 reais Acima de 200 reais Aí, gente Isso aí agrega Isso aí fideliza o cliente É uma boa É apenas uma dica Pra você que tem loja Não é aberta Loja estabelecida Até sacoleira também E olha quanta coisa boa Eu vou mostrar mais alguns Que são as letras Que fazem muito sucesso Aqui são elas Olha as letras aqui, gente As letras estão mais caras, Fernando? Não 4 por 10 4 por 10 Esse é o preço E vou mostrar mais, hein Além dessas letras aqui 4 por 10 É disso que eu tô falando Olha aqui 4 por 10 Se você vem ao Brás É fácil chegar Vou mostrar já já Como é que encontra esse fornecedor 19-987-06-3207 Aí você me pergunta Mas, Fernando, é 19 Esse código é de São Paulo? Sim Esse código é interior de São Paulo É onde fica a fábrica E eles estão com um posto avançado De vendas aqui também Você não vai precisar se deslocar Até o interior pra comprar Você pode comprar Na sua compra em São Paulo Vem fazer suas compras de roupas Já aproveita e compra os acessórios Então tá aí na tela 19-987-06-3207 Sei que você gostou dessa dica 4 peças por 10 reais 4 por 10 Isso é muito bom Isso é sensacional É a dica que você queria Era aquilo que você procurava E tem outros modelos Esse aqui, por exemplo Tá tudo brilhante Aqui, ó 10 reais Esse é diferenciado Esse aqui é 12 Não são Alguns são diferenciados Esse daqui, por exemplo Ó, 6 reais Mas olha só O trabalho O acabamento Que tem esse produto Gostou, né? Sei que você gostou Então, se você gostou Já deixa no comentário aí Gostei Pode escrever no comentário Gostei Quero ver quem é que chegou Até o final do vídeo comigo Pra dar aquele joinha Pra vocês também Pra deixar aquele coraçãozinho No comentário Gente, muito obrigado Na sequência tem mais vídeos E até mais Aqui no braço pra você